A modernidade chegou ao Pró-Social e tudo o que você precisa para colocar sua saúde em dia está na palma da mão. Por meio do app Pró-Social para Mobile, os beneficiários do Programa de Assistência aos Magistrados e Servidores da Justiça Federal da Primeira Região têm acesso à carteirinha digital e à rede credenciada de prestadores e serviços, tudo dividido por especialidade, localidade e nome. Também é possível verificar o status de autorizações, consultar o demonstrativo do imposto de renda, o extrato de reembolso, utilização e custeio ou coparticipação, além do manual do beneficiário para tirar dúvidas. Lembrando ainda que não há mais emissão de cartões físicos do Pró-Social, da CNU Unimed ou do Saúde Caixa. E uma dica, você pode garantir seu atendimento mesmo se estiver sem internet. Basta acessar o app, fazer um print dos cartões digitais e deixar salvos na pasta de imagens. Para acessar, é fácil. Baixe no seu smartphone o aplicativo, que está disponível para os sistemas Android e iOS.